E aí, pessoal, beleza? Rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje, nesse sabadão, falando mais um pouquinho do jogo 1 das finais da NBA. Eu sei que eu já fiz, sei lá, uns 4, 5 vídeos falando sobre esse primeiro jogo, trazendo uma visão um pouquinho mais analítica, uma visão um pouquinho mais tática do que foi o jogo, mas é impressionante como ainda tem coisa para falar. Foi um jogo que, apesar de não ter sido tão emocionante, porque foi uma vitória tranquila, entre aspas, do Celtics, e eu coloco entre aspas porque teve aquele momento de perrengue no terceiro quarto, mas apesar de ter sido um jogo que foi resolvido de forma tranquila, de forma fácil, foi um jogo muito rico, né, em termos de análise mesmo. Tem muita coisa para falar, tem muita coisa para falar. E aí, nesse vídeo, eu quero falar sobre um jogador que teve um papel importantíssimo na vitória do Celtics, foi um cara que foi simplesmente fantástico na parte defensiva, beirou a perfeição na defesa, para mim ele foi quase impecável na defesa, só que é um cara que não tem sido muito falado. Muita gente, a maioria, né, tem falado muito sobre o desempenho do Jalen Brown, sobre o desempenho do Porzingues, os dois foram realmente muito bons, foram os melhores jogadores do Celtics em quadra, só que eu não estou vendo quase ninguém falando sobre esse cara, que foi, que é, no caso, o Alhofford. O Alhofford, para mim, foi o melhor defensor do Celtics nesse jogo. A defesa do Celtics, que foi tão boa, que está sendo tão elogiada, ela só foi tão eficiente assim, na minha visão, por conta do Alhofford. O Alhofford, ele foi crucial, crucial. E nesse vídeo, eu quero falar sobre essa atuação dele, quero trazer aqui alguns números dele, e vou aproveitar para analisar algumas posses defensivas do Alhofford, principalmente em cima de Luka e Karrie. O que ele colocou os dois no bolso foi brincadeira. Brincadeira. E nesse vídeo, vou falar sobre ele. Antes, eu só peço para que você deixe seu like, que é muito importante, se inscreva no canal se não for inscrito. E vamos lá, vamos falar sobre o vovô Alhofford. Para começar, eu quero trazer aqui alguns números do Alhofford quando defendeu Luka e Karrie. O Celtics, antes, só um breve contexto rápido. O Celtics optou nesse primeiro jogo por não ficar dobrando nas situações de pick and roll que o Dallas criou. A gente discutiu muito antes do primeiro jogo sobre como que o Celtics iria defender esse pick and roll do Dallas, principalmente com o Luka operando ali no pick and roll, junto com o Lively, junto com o Gafford. Discutimos muito se o Celtics iria dobrar nessas situações e confiar ali na sua cobertura. Se o time iria optar por ficar trocando e confiar na versatilidade defensiva do seu quinteto. E o Celtics acabou optando pela segunda opção. O Celtics não se incomodou em aceitar as trocas de marcação que o Dallas propôs e deu super certo. Porque trocando, ao invés de dobrar, ao invés de mandar blitz em cima do Luka, em cima do Carey, o time conseguiu tirar as linhas de passe ali dos dois na hora do pick and roll e isso acabou quebrando total o sistema ofensivo do Dallas. Sabe, essa ótima marcação do Celtics no pick and roll acabou com o ataque do Dallas. E o que ilustra muito bem isso é o fato do Dallas não ter conectado nenhuma ponte aérea durante todo o jogo. Algo que é característico desse time do Dallas. O Dallas é um dos times que mais conectam pontes aéreas na NBA. Principalmente pós-traded line, que foi quando chegou o PJ e o Gafford. E também o fato do Dallas só ter distribuído nove assistências durante todo o jogo. O Luka só distribuiu uma assistência. Uma assistência. Então, realmente, essa estratégia do Celtics de ficar trocando, de não se incomodar em trocar ali a marcação no pick and roll, quebrou, cara. Quebrou o sistema do Dallas. Quebrou. E o que fez essa estratégia de trocar a marcação dar muito certo foi a qualidade defensiva desse quinteto titular do Celtics. Eu já falei várias vezes, e vou continuar falando, que esse quinteto do Celtics não tem falhas na defesa. Não tem falhas. Isso ficou provado no primeiro jogo. E se eu tivesse que citar um cara desse time que foi o melhor defensor na partida, foi o Hofford. Pra mim, foi o Hofford. Porque ele começou o jogo como titular, o Porzingis começou no banco, e muita gente tava meio que com receio de como que o Hofford iria lidar na hora que ele caísse com o Luke e o Carey no mano a mano. Muita gente, na verdade todo mundo, eu acho, né, que todo mundo, considerava esse confronto muito favorável pra Luke e o Carey. Eu mesmo considerava um confronto mais favorável pros dois. Só que na hora ali, velho, ele brilhou. Ele brilhou. Ele colocou os dois no bolso. O Dallas, quando marcado pelo Hofford, só acertou cinco de dezenove nos arremessos. E a dupla, Luke e Carey, só acertou um de onze. Um de onze, bichão. O Luca ficou um de oito quando defendido pelo Hofford, e o Carey zero de três. Você tem noção disso? Você tem noção que o Hofford limitou um dos backcourts mais talentosos da história da NBA a só um de onze nos arremessos? Velho, foi simplesmente bizarro. Foi simplesmente bizarro. E esse desempenho dele foi crucial pro domínio do Celtics na defesa. Mas assim, muita coisa. Foi muito crucial. E aí eu separei aqui algumas das posses do Hofford em cima do Luca pra gente dar uma analisada. E aí eu separei as posses em cima do Luca porque foi com quem ele mais caiu ali nas trocas. E seria o confronto mais desfavorável pro Hofford. É óbvio que contra o Carey também seria um confronto desfavorável. Teve ali até um momento onde o Carey passou do Hofford com um belo cross, mas aí não conta como field goal em cima do Hofford porque ele não arremessou necessariamente em cima do Hofford. Ele passou do Hofford mas não arremessou em cima dele. Mas assim, o Carey passou do Hofford mas não converteu nenhum arremesso em cima mesmo do Al Hofford. Mas é óbvio que contra o Carey é um confronto desfavorável, mas contra o Luca talvez fosse ainda mais desfavorável. Talvez fosse ainda mais desfavorável. e o Hofford só cedeu um arremesso para o Luca. E aí eu separei aqui algumas posses dele em cima do Luquita para a gente dar uma olhada. Deixa eu só botar aqui na tela. Põe na tela, Latino. Deixa eu botar na tela. Ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Beleza. Aqui, quem sabe faz ao vivo, né irmão? Não tem como. Quem sabe faz ao vivo. Vamos embora. Aí ó. Comentar aqui a tela. Ó, separei aqui, se eu não me engano, são quatro posses. Acho que são quatro posses do Hofford em cima do Luca. nessa primeira, ele conseguiu gerar a troca, ele estava sendo marcado pelo Jalen Brown, chamou a parede do Dirk Jones e aí ele conseguiu a troca com o Hofford e essa aqui foi, acho que esse foi o primeiro confronto direto dos dois e o Hofford, cara, consegue contestar muito bem, ó. Luca vai, tenta gerar separação, não gera uma boa separação, o Hofford contesta muito bem, ó, e a bola não cai. Próxima posse, de novo, ele gera o confronto direto, tenta de novo gerar separação, puxa o step back, mas ó, muito bem contestado de novo, a bola não cai, esse inclusive foi um dos raros momentos onde o Celtic jogou com, é, aqui, né, jogou com o Hofford e por Zings, né, a maioria do jogo, o Matsula só deixou um dos dois em quadra e eu prefiro que deixe só um, eu não acho que é tão bom assim para o Celtic jogar com dois pivôs, acho que tem que jogar só com um, pelo menos é a minha visão. Beleza aqui, de novo a mesma jogada, esse aqui, de novo, gera a troca, ó, muito bem contestado, aqui ele foi bloqueado pelo Hofford, bloqueado pelo Hofford, baita contestação, aqui eu acho que é a sexta que o Luka conseguiu em cima do Hofford, ó, vai para dentro, consegue a sexta, e foi a única sexta que ele conseguiu em cima do Hofford, ó, de novo, ó, colocou o Luka numa situação, no, forçou o Luka, né, a tentar um arremesso totalmente difícil, contesta, não cai, acho que tem mais uma, é, ó, vai para dentro, erra, aqui ele teve até a ajuda do Drew Holiday, que chegou ali na dobra, então, ó, vocês viram como que o Hofford, ele mandou bem, ele mandou bem na contestação, ele não cedeu arremessos fáceis para o Luka, não cedeu, e isso é muito difícil, é muito difícil, você conseguir, é, tornar a vida do Luka difícil, no mano a mano, então, o Hofford, para mim, ele foi o melhor defensor do Celtics no jogo, foi o melhor, e eu fiquei surpreso, porque eu realmente achei que ele seria presa fácil, principalmente para o Luka, no mano a mano, eu me preocupava mais com o Hofford, no mano a mano com o Luka, do que o Porzingis, e durante o jogo, o que rolou foi o contrário, o Porzingis acabou cedendo cestas para o Luka, e o Hofford não, o Porzingis meio que foi um alvo mais fácil para o Luka do que o Hofford, e eu achei que seria o contrário, eu achei que seria o contrário, o contrário, eu subestimei o Hofford, eu cometi esse erro, mas eu não vou cometer mais, não vou cometer mais, porque o Hofford, ele provou nesse primeiro jogo, que ele consegue sim, consegue sim, tornar esse confronto individual com o Luka, com o Karrie, bem menos favorável para os dois, ele realmente colocou os dois no bolso, não é exagero dizer isso, não é exagero, e isso é um problema para o Dallas, porque quem que o Luke e o Karrie vão buscar agora, no mano a mano, qual que vai ser o alvo dos dois, porque Brown, Tatham, White e Holiday não tem como, são confrontos que não são tão favoráveis para os dois, é óbvio que eles podem pontuar em cima desses caras, podem, porque eles são absurdos, mas não são confrontos tão favoráveis, os confrontos favoráveis seriam Hofford e Porzingis, o Hofford, a gente já viu que o Hofford consegue ir bem, Porzingis patinou um pouquinho mais, na hora que caiu o mano a mano com o Luka, mas eu sinceramente acho que o Porzingis consegue, pode conseguir sim ter um desempenho melhor, acho que ele pode conseguir um desempenho melhor, então, o Al Hofford com esse nível de defesa no mano a mano, velho, ele pode acabar se tornando um dos grandes X-Factors para o Celtics nessa série, velho, um dos grandes X-Factors, porque com ele defendendo desse jeito, o Celtics não vai precisar ficar mandando blitz em cima do Luke, em cima do Carino pick and roll, isso vai travar o ataque do Dallas, assim como travou no primeiro jogo, assim como travou, então, olho no Al Hofford e vamos valorizar mais o Al Hofford, Al Hofford merece mais elogios, eu estou aqui fazendo a minha parte, eu estou elogiando o vovô, você também tem que elogiar, porque o vovô brilhou, o vovô brilhou, mas enfim, era isso, quis aqui trazer essa análise, trazer aqui esses números do Al Hofford nesse primeiro jogo, para mim ele foi crucial para essa vitória e pode ser crucial também para o decorrer da série, com certeza ele vai ser crucial para o decorrer da série, não sei se ele vai ser mantido no time titular, talvez o Matsula comece com o Porzingis no domingo, mas independente dele ser titular ou reserva, ele vai ter uma minutagem alta porque ele merece uma minutagem alta e ele tem que ter uma minutagem alta pelo que ele tem entregado na defesa, precisa, fora que ele entrega ainda no ataque, um ótimo espaçamento de quadra, então o Hofford ele vai ser importante, cara, ele vai ser importante, tá? Mas é isso, qual que é a sua opinião sobre essa questão do Al Hofford? Você havia reparado nesse desempenho maravilhoso que ele teve nos confrontos mano a mano com o Luke Curry? Manda aí nos comentários, se gostou do vídeo deixa o like, se inscreve, compartilhe e é isso, nos vemos mais tarde com mais conteúdo, grande abraço e tchau, tchau rapaziada. Tchau,